Olha, uma reportagem que acaba de chegar, férias escolares, e você sabe que a molecada está em casa e pai e mãe tentam arrumar o que fazer com essa molecada. Eu questiono aqui, reclamo aqui, faltam áreas de lazer nesse país. Aquela área de lazer pública, gratuita, né? Para que o pessoal possa brincar, se divertir. Tem poucas, poucas, poucas áreas. E quando chega essa época do ano, a gente mostrou agora o drama de uma mãe que deixou os filhos em casa, saiu para trabalhar, o vizinho denunciou, o conselho tutelar foi lá, tiraram as crianças, levaram para um abrigo. Olha isso. Pois bem, a gente vai mostrar o caso de um garoto agora, férias escolares, é o Samuel. As férias se transformaram num pesadelo para essa família aqui na Grande São Paulo. O Samuel tem 13 anos e ele foi passar uns dias, acho que aqui era o que ele gostaria de ser, advogado, é o que está escrito aqui. Esse é o Samuca. Saiu para passar uns dias das férias na casa dos tios. Priscila, João, e ele foi para os tios lá em Francisco Morato. Pois bem, no último domingo, a família recebeu a visita de uma tia do Samuel. Tudo corria bem, até o momento em que a tia deu falta de 100 reais que estava na bolsa dela. E aí, questionaram, perguntaram, Samuel, você viu o dinheiro? O Samuel foi questionado sobre o sumiço desse valor. E o menino negou, falou, olha, não mexi na bolsa de ninguém, não peguei nada. Bom, a visita foi embora, todos foram dormir. No dia seguinte, os tios de Samuel perceberam que o adolescente não estava mais em casa. Nós estamos falando da segunda-feira. Hoje é o quê? Sexta. Samuel desapareceu. E a família não tem ideia de onde o garoto possa estar. O pai de Samuel foi avisado e agora a família toda está em busca do adolescente. Onde está Samuel? A Marcela Terra vai trazer a reportagem. A pergunta é, o Samuel, ele pega o dinheiro para ir para algum lugar? Ou ele ficou constrangido que questionaram ele e ele falou, poxa, não peguei nada e duvidaram, acham que eu peguei. Por que esse menino saiu de casa? Por que esse menino foi embora? Porque a família acredita que ele tenha saído. Ou ele foi levado por alguém? O mistério está no ar e a reportagem está na sua TV. Balança. Priscila é tia de Samuel. Organiza as roupas do sobrinho deixadas para trás. O menino de 13 anos desapareceu. Está sendo muito difícil. A gente não come direito, a gente não dorme direito. A gente só pensa nele. A gente só pensa nele. Por que ele sumiu é um mistério. Toda a família de Samuel mora em Francisco Morato, mas o adolescente e o pai moram em Franco da Rocha. Passou as férias primeiro na casa da minha mãe. A coisa que ela falou, uma semana, passou uma semana na casa da minha mãe e depois uma semana na casa da minha cunhada. A família unida compartilha sonhos. A tia lembra de como Samuel enche a boca para dizer que vai ser advogado. Ele sempre fala que quer ser advogado. Então, ah, você tem que estudar? Você vai ter que estudar bastante. E aí a gente sempre senta junto, a gente conversa junto. Na casa da avó dele, normalmente junto àquele monte de criança. A gente fica ali naquele ambiente gostoso, brincando com as crianças. A gente conversa. Tudo em família. Tudo em família. A educação do jovem é na base da conversa. E o Samuel, ele é muito carinhoso. Então, a gente sempre está perto dele, a gente sempre conversa. Às vezes ele fala para mim, ah, tia, estou com dificuldade na escola. Eu falo, vamos sentar, vamos conversar, vamos ajeitar isso aí. E um dia antes de desaparecer, foi preciso ter uma dessas conversas. R$ 100,00 da carteira de uma outra tia desapareceram. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente vai primeiro nas crianças, né? Às vezes você quer comprar uma bala, alguma coisa, a gente não sabe. Aí a gente conversou com ele, ah, Samuel, você pegou e tal. Não, tia, não peguei, não peguei, não peguei. Aí a gente está bom, a gente confiou na palavra dele, claro, né? E aí a gente conversou com ele, eu lembro que a gente foi jantar e aí ele foi dormir. Então, no jantar estava tudo bem? Sim, estava tudo bem. A gente conversou, deu risada, a gente até assistiu alguma coisa, né? Pelo celular, que eu nem me recordo o que era. Mas a gente estava tranquilo, tranquilo. Depois do jantar, de uma noite agradável em família, Samuel voltou para a casa da tia, onde passava férias, aqui em Francisco Morato. Ele dormiu nesta cama e a tia e o tio foram para o quarto, aqui dentro. No dia seguinte, na manhã, eles saíram e perceberam que a cama estava desfeita, como se Samuel realmente tivesse dormido aqui. Eles foram até o balcão, perceberam que o trocado que eles sempre deixavam para comprar pão pela manhã, também estava no lugar. Mas acreditaram que Samuel deveria ter saído e que voltaria logo. Mas a criança não retornou. Eu até falei, nossa, será que ele foi na padaria, alguma coisa? Porque ele sempre, normalmente ele falava, ah, tia, eu vou ali comprar pão. Ele avisava, ele avisava, ele nunca saiu sem avisar. Aí eu falava, não, tá bom. Aí eu ficava esperando ele voltar, mas não, ele não levou dinheiro, ele não levou nada. Eu não consigo pensar em nada que possa ter feito ele levantar, acordar assim e falar que ia fugir de casa. Sem levar nada. Ele não levou nada, a gente não tem nenhuma pista. Ele simplesmente só saiu. Então a gente não sabe o que estava passando na cabeça dele e a gente só fica preocupado. Para onde o adolescente foi? O que aconteceu? Na rua Samuel não foi visto. A família tenta não pensar o pior. A gente não sabe se ele está bem, a gente não sabe se alguém tentou fazer alguma maldade com ele. A gente não sabe de nada. Precisava de uma notícia, né? A notícia não é de que ele está, né? Para a família ter mais conforto. A família é desesperada. Eu não estou conseguindo dormir. Eu tenho dois filhos pequenos. Eu tenho um filho de quatro anos e um de seis anos. Em casa, né? Preciso trabalhar. E como que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar na situação dessa? Saber do meu filho onde que não está meu filho? Na hora onde que o meu filho ali está comendo, que está bebendo, que está vestindo? Eu não sei o que está acontecendo. Porque há muito tempo, uma criança há muito tempo, uma criança de três anos de idade que está aí nas ruas, nós não sabemos o paradeiro. É difícil falar, né? O pedido é o mesmo. Eu só quero que ele volte, onde ele esteja, que ele volte. Filho, pelo amor de Deus, filho, não se estiver aí, filho. Você dá um sinal para nós aí, cara. Sabe que você tem um pai aqui, sabe? Não se estiver, pelo amor de Deus aí, cara. Se estiver escutando, ou se estiver escutando aí nessas ruas, dá um sinal. A família está precisando, sabe que a família ama você. Todo mundo aqui, todo mundo aqui, os parentes, sobrinhos, tudo desesperado, cara. Dá um sinal para nós aí. Venha para cá de volta. Eu venho para cá de volta que nós, com certeza, todos vão abraçar vocês, tá bom? Olha, eu acredito na força do jornalismo da Record, acredito demais nesse programa. E tenho certeza que a gente vai ter novas informações sobre esse garoto. Treze anos, o que me chama a atenção é que é bastante tempo, né, Diógenes? Isso aconteceu no final de semana, na segunda-feira de manhã o garoto some, hoje já é sexta-feira. Eu vou arriscar um palpite aqui, sabe, Gotino? A gente não pode cravar, né, mas eu vejo essa foto desse menino com esse semblante, vejo ele com essa plaquinha de advogado, vejo o depoimento da família. Eu estou achando que ele ficou muito constrangido de alguém tê-lo acusado, sabe, desse dinheiro. Ele deve estar chateado. Então, se estiver acompanhando aqui o nosso jornal, pô, volta para casa. Qualquer pessoa que tenha visto, dá um toque para a gente. Ele pode ligar para a polícia militar, diz que denúncia, 181 ou 190, para poder ajudar esse menino a voltar para casa. Ou o nosso WhatsApp que está na tela aí já, ó. O Diógenes, eu já percebi, ele observa muito o semblante da pessoa, o olhar, né? E o garotinho pode sim ter ficado incomodado com o questionamento. Pô, você pegou o dinheiro, olha, mas só tem você aqui e tal. O garoto pode ter ficado constrangido ali e falou, poxa, e aí reagiu dessa maneira. Mas aí ele não voltaria para a casa do pai? Ele não procuraria o pai? Falou, pai, me acusaram aqui. É criança, né, adolescente, entrando na adolescência agora. Pode ser que tenha reagido de alguma maneira, não bateu legal esse constrangimento. Pode ser, pode ser. A nossa torcida é que o garoto seja encontrado e que os pais depois conversem, vejam realmente o que aconteceu e por que que ele resolveu sair por aí. Treze anos perambulando por aí, um garoto que sonha ser advogado, né? A nossa torcida é para que ele volte, depois retome os estudos e que um dia consiga tirar o AB dele. É, isso é a nossa expectativa, né, Gotinho? Espero que a gente termine essa história dessa maneira, né? Portanto, qualquer pessoa que tenha uma notícia, dá um toquezinho para a gente aqui. E ele, se ele estiver assistindo, volta para casa. Vamos lá. Se tiver novidade, eu já informo.